Noberto, boa tarde. Sou Geraldo José da Rádio Juazeiro, da Transil FM, do blog de Geraldo José. Seja bem-vindo a Juazeiro. Inicialmente eu gostaria de saber como o senhor recebeu essa missão, essa nova missão, e como disse Dom José Geraldo da Cruz, durante a sua ordenação, o senhor expressou que já ama Juazeiro. De que forma? Primeiro, foi uma surpresa, no dia 3 de fevereiro, às 8 da manhã mais ou menos, recebi a ligação do anúncio apostólico. Só parece, é assim que ninguém sabe, porque sabe do dia 17. E colocando então esse convite, esse pedido do santo padre para ser o bispo qual juntou o Juazeiro. Eu pedi 24 horas para pensar, pedi um tempo para rezar e pensar. Estava, como já acenou Dom Geraldo, assumindo o serviço de ministro da minha província franciscana, de Santo Antônio, que abrange sete estados do Nordeste. Estava relativamente pouco tempo nesse serviço, aos confrades e à nossa fraternidade provincial, e pensava justamente nessa missão. E aí, rezando e discernindo, no dia seguinte, dia 4, liguei para o anúncio, dizendo que aceitava, e aceitava com alegria esse serviço. É muito normal, em tempos modernos, que quando a gente ouve falar de uma cidade, e sobretudo uma cidade pela onde nós seremos enviados, a gente começa logo a pesquisar. Fui logo no Google, pesquisar um pouquinho sobre Juazeiro, a igreja que está em Juazeiro, essa diocese, depois a própria cidade, a região, e já comecei a me sentir muito identificado. Primeiro com a realidade do sertão, eu sou do sul do Brasil, de Santa Catarina, como sabem, mas já com 21 anos fiz a opção de viver no Nordeste. Então, não estou no Nordeste por acidente, por uma transferência que foi me colocada. Vim para o Nordeste por uma opção, um desejo pessoal, e tem muito a ver com uma opção missionária, uma opção de serviço, de identificação com a realidade do Nordeste. Nunca morei no sertão, então, para mim, é uma realidade nova, mas sempre me encantava, sobretudo visitando os confrades que vivem no sertão. Ano passado, eu celebrei, passei os dias da Semana Santa em Campo Formoso, nas comunidades rurais, ajudando os confrades que trabalham em Campo Formoso, aqui pertinho. Vai chegando. E, de fato, eu fiquei muito encantado com a realidade do sertão, então, vi para essa região. Depois, as próprias margens do Rio São Francisco, a cidade de Juazeiro com sua história, e uma história que tem muito a ver conosco, com os franciscanos, e, em particular, com os franciscanos da província de Santo Antônio. Vocês sabem mais do que eu, que a cidade nasceu a partir de uma missão dos frades, em 1706, os franciscanos vieram do convento de Salvador para assumir uma missão aqui. E uma missão que tem, como eu coloquei naquela mensagem inicial, traços, características, assim, muito interessantes, de muita prontidão para a missão, de muita disponibilidade, de muita simplicidade. E, apesar das contradições próprias daquela época, a evangelização com as suas ambiguidades, no século XVIII, então, eu pensei até hoje, quando eu recebi a imagem de Nossa Senhora, quando a criança me entregou, eu me lembrei do índio que entregou a imagem para o frade, quando tirou da grota e entregou para o frade. Pois, tantos anos depois, um frade está recebendo a imagem de Nossa Senhora das Grotas. Então, vem essa alegria. Venho como frade franciscano, com esse espírito de prontidão, de serviço, de ser irmão. E, ao mesmo tempo, como pastor do povo de Deus, ajudando, colaborando com o Dom José Geraldo, depois, à frente dessa igreja diocesana, mas na prontidão de servir. E, sobretudo, naquelas duas dimensões que são essenciais do que é a igreja. A unidade e a missão. Essa tensão fecunda, fundamental, em ser uma igreja que é unida, que vive a comunhão, mas não uma comunhão fechada, uma comunhão missionária. E é muito sugestivo que a gente chegue na vigília de Pentecostes, que é justamente a festa do Espírito, a força que gera a comunhão e, ao mesmo tempo, impulsiona a igreja para sair, para ir ao encontro, tornar-se próxima, como diz o Papa, sair das ruas. para vir com essa prontidão e com essa disponibilidade. para vir com essa linguagem. Sim, vamos lá. O que é isso?